Olá, Maternal 2! Agora chegou a hora, vamos ver se vocês aprenderam o que é jardim, horta e pomar. Vamos fazer as atividades? Agora nós vamos fazer as atividades do livro Marcha Criança, Natureza e Sociedade, nas páginas 65 e 66. Esta é a página 65, eu vou ler para vocês. Verduras e legumes são cultivados em hortas, flores são cultivadas em jardins e frutas nos pumares. Vejam alguns exemplos. Esta foto maior é a foto de uma horta de alface. Aqui do lado em cima nós temos a foto de um jardim. Olhem quantas flores! E aqui embaixo, perto da foto da tiracema, tem um pumbar. Quantas frutas! Para vocês fazerem a atividade da página 66, será necessário ir lá no fim do livro, na página 11, nesta página aqui, e destacar estas imagens. Essas figuras são as figuras para atividade. Então, crianças vão lá e destaquem estas imagens. Pronto, crianças! Já destacaram as imagens. Agora vocês separem-as. As plantas que são da horta, vocês separem num canto. As plantas que são cultivadas no jardim, separem-as. E as plantas que são cultivadas no pomar, também separem-as. Em seguida, vocês irão colar essas imagens no local correto. Onde está escrito de verde, vocês irão colar as imagens das plantas que são cultivadas na horta. Aqui no vermelho, vocês irão colar as imagens das plantas que são cultivadas no jardim. E onde está escrito de vinho, vocês irão colar as imagens das plantas que são cultivadas no jardim. Ok? Vamos lá! A minha primeira imagem que eu vou colar será a imagem de uma planta cultivada na horta. O repolho. O repolho é cultivado na horta. Agora eu vou colar outra planta. A laranja. O pé da laranja é cultivado no pomar. Vamos lá? Agora eu vou colar outra imagem. Que flores lindas! As flores são cultivadas no jardim. Entenderam? Agora tem mais imagens para serem coladas. Vamos lá? Eu vou colocar outra aqui na horta. A berinjela. A berinjela é uma planta cultivada na horta. Outra. A mora. Adoro a mora. A mora, ela é cultivada no pomar. E esta planta, que linda, vermelha e amarela. É uma flor. Ela é cultivada no jardim. Vamos lá? Ainda tem mais três imagens. Esta planta é cultivada na horta. É o couve-flor. Outra imagem. Jabuticaba. A jabuticaba, ela é cultivada no pomar. E por último, as rosas. Que são flores. As flores são cultivadas no jardim. Adorei fazer essas atividades com vocês, crianças. E vocês, gostaram? Eu adorei. Agora, acabou. As atividades foram concluídas. E as atividades acabaram-se. Agora, aproveite esse momento. Descanse mais um pouquinho. Em seguida, divirtam-se com a família. Beijos! 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 O que é isso?